Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela Algumas semanas atrás eu postei um vídeo mostrando os móveis que os americanos jogam no lixo A pessoa, tipo, pega algo que tá novo e joga no lixo e as outras pessoas vão lá e pegam e reutilizam aquela coisa E esse vídeo bombou! E claro, eu sempre leio os comentários, sempre respondo E um dos comentários foi Isabela, por que você não vai e vê o que tem no lixo das lojas? E eu pensei, nossa, que ótima ideia! Gente, eu fui procurar sobre o assunto e o nome disso é Dumpster Diving Isso é uma coisa real aqui nos Estados Unidos Imagina a minha surpresa ao saber que realmente os americanos vão nos lixos das lojas E eles pegam as coisas pra eles Deixa eu explicar, deixa eu explicar, peraí Como vocês sabem, os Estados Unidos é o país do consumismo E algumas situações em que eles gostam de jogar as coisas no lixo são Ah, a pessoa comprou um produto, tal, os levou pra casa, não gostou Ou então nem chegou a usar, se arrependeu e devolveu Aqui você pode devolver praticamente tudo, até comida você pode devolver A loja ou supermercado muitas vezes não vai pegar aquela coisa de volta Eles vão pegar de volta, mas eles vão jogar no lixo Às vezes, por exemplo, a pessoa comprou, sei lá, um lençol pra cama dela Ela testou na cama dela, não serviu, ela comprou o tamanho errado Mas ela já rasgou a embalagem e tal Aí eles levam de volta pra loja, tipo assim Ah, não serviu na minha cama, desculpa A loja dá o dinheiro de volta pra pessoa, a pessoa entrega o produto Só que como a embalagem tá rasgada, a loja muitas vezes não vai reutilizar A loja não vai perder tempo em fazer outra embalagem Porque vai custar mais caro do que eles jogarem no lixo e produzir uma nova Então o que que eles pegam? Eles pegam aquele produto novinho na embalagem e jogam no lixo Simples assim As pessoas pegam de tudo no lixo porque as lojas simplesmente jogam as coisas fora É muito desperdício, gente, muito mesmo Em vez deles venderem por um preço mais barato ou então dá Claro, fazer uma doação pra quem precisa Não, eles jogam tudo no lixo E eu vou levar vocês hoje comigo pra gente ver se a gente consegue achar algo Ah, só um detalhe que eu esqueci de falar Essa empolgação minha logo logo vai acabar Porque a gente vai ter que ir no backstage das lojas, na parte de trás Mexer no lixo deles E muitas vezes as lojas não gostam disso Então eu vou ficar meio tímida, vou ficar com vergonha Vou tentar ser rápida E vamos ver o que que dá, gente Vou levar vocês comigo, ai meu Deus Antes de mostrar pra vocês como é que vai ser isso Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse vídeo, gente Porque eu estou arriscando a minha vida pra poder mostrar essa loucura que é a vida americana pra vocês, tá bom? Então agora sim, vamos lá Ok, gente, agora eu tô aqui no mallzinho perto do Walmart Aqui tem algumas lojas e tem também uma GameStop O GameStop é uma loja de jogos E eu já vi que às vezes, assim, eles decidem jogar uns jogos fora Não sei por que que eles jogam, por que as pessoas devolvem ou por que os jogos não estão vendendo Enfim, essa é a nossa próxima missão Espero conseguir encontrar o dumpster deles Eu já tô vendo um aqui perto Vamos ver Esse daqui é baixinho, pelo menos isso, né, gente Vamos lá, vou mostrar pra vocês Ai, nem tranquei o carro, esqueci Mas tudo bem Vamos lá, minha luva tá aqui no meu bolso Caso eu precise, mas vou dar uma olhada primeiro, né Ó Aqui é o dumpster, deixa eu mostrar Ó Olha, tem um monte De caixa ali O que que é isso? É charcoal tablets É tipo carvão Charcoal é tipo carvão, sabe? Será que tem um monte de caixa de carvão ali dentro? Eu vou pegar um pedaço de madeira que eu tenho aqui dentro do carro Pra ver se eu consigo puxar Olha ali Tem aquela caixa cheia Inteira ali de coisa de carvão São várias caixinhas, olha Eu não consigo pegar, gente Não dou conta Vou ter que fazer isso de novo com o Gabriel Pra ele poder me ajudar Porque tem que ser de dois, gente Ai, que bosta Eu queria muito pegar Enfim, vamos tentar no próximo Aqui perto tem outro Olha só isso Tem um negócio ali Vamos ver o que que é Eu acho que não é nada Ai, eu não consegui acessar Tá vazio Tá vazio Ok Gente, aqui tá de descounts, ó E aqui atrás da loja Tem um dumpster Mas tem só um E ele parece que tá vazio Então Eu tô achando que eu vou estacionar meu carro aqui E vou lá a pé Pra ver qualquer situação E se tiver alguma coisa Depois eu volto Parabéns aqui mesmo Gente, eu sou muito cagona Não é possível que exista uma pessoa tão cagona quanto eu Tem ali uma placa Deixa eu mostrar pra vocês Falando que não pode Passar lá Lá atrás E que se você for Vai dar Vai ter consequências Se eu ficar com medo das coisas Eu não vou conseguir pegar os lixos Mas imagina Imagina a cena Se eu vou ali na bosta do lixo da loja E aí eu sou presa Eles chamam a polícia pra mim Eu não vou arriscar, cara Eu não posso fazer isso Como que essas pessoas conseguem? Eu tô chocada Sério, eu tô chocada É muito mais difícil do que eu pensava Pelos vídeos no YouTube Você vê Parece que a pessoa só vai E encontra o lixo lá maravilhoso As coisas novinhas Cala a boca, carro Elas pegam as coisas e é fácil Mas na hora de você fazer E não tem nada Nada Vamos pro próximo Gente, eu tô dirigindo aqui E eu acabei de lembrar Outras situações também Que as lojas jogam as coisas fora Uma delas é mudança de temporada Muitas vezes, por exemplo Agora a gente tá chegando no outono Então as coisas do verão Não tão mais vendendo E tipo assim Eles deixam primeiro Quando vai chegando o outono As coisas do verão de promoção Se ninguém compra as coisas de promoção Eles jogam fora Então tá tudo novo Tudo embalado Tudo em perfeitas condições E eles jogam fora Teve uma empresa que fechou Há pouco tempo aqui Que é a Toys R Us Que era uma loja gigantesca De brinquedo Então tipo assim Eles devem quando fechou Ter feito uma super promoção Nos brinquedos E os brinquedos que não venderam Eles jogaram fora Em vez de doar pra alguém que precisava Enfim, é muito triste É muito desperdício Mas bora pro próximo Quando você para pra pensar Eu nem tô pedindo nada demais Eu só queria que as lojas Tivessem lixo Pra eu poder revirar É só isso Eu só queria mostrar Um conteúdo rico Pro meus seguidores Tá vendo o que eu passo Por causa de vocês Tá vendo o que eu faço Pra vocês assistirem Os meus vídeos Me divulgarem Tá vendo que absurdo Essas lojas Ficam me humilhando Não tem lixo Não tem lixo Pra eu olhar Eu tava pensando Em mais lugares Mas olha só Começou a chover E o problema O meu vidro Não sei se dá pra ver ali Mas ele não fecha Completamente Meu vidro Tá parcialmente aberto Tá me molhando tudo E eu tenho que voltar E eu tenho que voltar pra casa Porque como é que eu vou mexer no lixo Na chuva Enfim De todo jeito Não tava dando certo Eu acho que vir sozinha Não vai rolar E aí depois eu continuo esse vídeo Um dia que o Gabriel puder ir comigo Tá Acompanhe o vídeo Não vou embora Porque talvez tenha algo muito legal no final Não sei Não sou vidente Mas talvez tenha Então é isso Volto quando o Gabriel estiver comigo Tchau Gente Estamos aqui na Party City E eu tava olhando ali Eu consegui achar dois corvos De decoração de Halloween Uma caveira e mãos O Gabriel vai entrar lá agora Pra pegar É porque é uma caveira com as mãos Já pega o escovo aqui no outro Aqui Aqui de fora Aqui ó No sofé aí Atua No são grandão Aqui o A patinha deles Vai Eu sentava dentro Uma caixa dessa Sabia Uma estaca Sai? Eu só me enchei na caixa Mas a galera Eu queria mesmo Ela ter na sacola Ó Tem pegue? Tá Mais um dumpster Com sucesso Depois eu mostro pra vocês Tudo que a gente pegou Mas foi coisa de Halloween Gente Nosso carro não tá ligando Tenta de novo E agora? Justo aqui Cara O que a gente faz No escuro Como é que a gente vai arrumar isso? Tem que chamar Não Que chamar Pera aí Vamos pensar Liga o farol Pelo menos pra gente ver Se tem alguém vindo Ou alguma coisa assim Gente Tá tudo escuro Juro pra vocês Olha isso Tá tudo escuro Não sei nem como é que a gente Vai voltar pra casa A gente tem que procurar alguém Aqui pra ajudar a gente Pra fazer Jump shark no carro Você acha, amor? Quem que a gente vai achar aqui? Talvez esses carrinhos Que ficam passando por aqui dentro A gente fala com eles Mas você procurou aí? Se é isso mesmo? Vamos tentar de novo Deixa eu tentar Ó, vamos ver Tudo não é mal Tá no P Manu, o que a gente faz? Vai ter que procurar alguém O Gabriel tá empurrando o carro, gente Vamos ver se A gente consegue pelo menos Sair desse escuridão Dá pra ir mais? Dá A gente colocou no neutro Conseguiu fazer ele dar ré E agora ele tá empurrando o carro Pra gente conseguir Chegar no lugar mais iluminado Pra poder pedir ajuda pra alguém A gente não sabe nem o que fazer Sinceramente Meu Deus Era só pra gente ir Pegar lixo No dumpster das lojas Parece que quando é pra dar errado Simplesmente dá, né? Vai, amor Vai voltar o carro Sim, ele vai voltar Empurra só até eu entrar na vaga aqui Então tá Você acha que tenta ligar mais uma vez? O que será que é, véi? Pera aí Isso, gente Símbolo da bateria Símbolo de sei lá do que Símbolo do óleo, eu acho E símbolo desse EPS Oh, meu Deus Parado aqui São 11h29 da noite Olha isso Parado aqui no meio do nada Meu Deus do céu All right, thank you Uh, yeah Okay Uh, no Not really Sabe o que a gente podia fazer? Não Fazer o jumpstart Ir pro Walmart Deixar o carro Voltar a pé pra casa Ah, não pode deixar o carro lá Por noite Porque amanhã Se a gente levar o carro pra casa A gente vai ter que fazer o jumpstart de novo Pra funcionar Porque, tipo assim A gente pode deixar o carro aqui E amanhã Deixa o carro aqui Pega o Uber e vai pra casa Amanhã, quando a gente puder resolver isso A gente fixa a bateria Pega o carro Leva no Walmart Bom, só resolve Você sabe, nós tínhamos um cara Que tinha uma emergência Aparentemente Ele foi Escutou a cidade Eu só me contei com ele Eu me desculpe Por sua inconveniência Isso é bem Então eu acho que eu vou fazer isso amanhã O que aconteceu? O cara falou que Depois de tudo isso que a gente fez A gente decidiu Que eu ia fazer a chupeta no carro Ia levar ele pra casa O cara falou Ah, desculpa Mas a gente não tem nenhum motorista disponível agora Gente, achamos seguranças aqui no mallzinho Tivemos que empurrar o carro até aqui Segurança ali ajudou a gente A gente fazer a chupeta no carro Ele ligou E a gente vai pra casa agora Enfim Ai, meu Deus Olha lá Ele empurrou o carro dele E aí, o que ele falou? Ele falou que Se a gente tá pensando em algum lugar antes É melhor nem ir Melhor direto pra casa Que ele acha que vai acontecer de novo Então tá Só que assim Ele não é É, vamos pra casa Vamos pra casa Ai, ai Não, foi tão rápido Eu tô chocado Ok, gente Atualização Estamos indo pra casa Estamos a 10 minutos de casa Amanhã A gente vai tentar ligar o carro de novo Se ele não ligar A gente vai ter que tentar dar De algum jeito Outra chupeta no carro Nossa Levar ele até o lugar de consertar De trocar a bateria E tentar trocar a bateria A gente não sabe se esse é o mesmo problema Mas depois que ligou a bateria Depois que ligou o carro, né Fez isso Ele funcionou totalmente E não tá com Não tá com nenhuma luz acesa Então provavelmente é a bateria mesmo Mas a gente não sabe se ela tá ruim Ou se ela só descarregou Porque o Gabriel Deixou a luz do carro ligado Só faço merda, né É a segunda vez esse mês Que ele faz merda comigo, gente A primeira vez foi com o celular Agora a segunda vez é com o carro Deixou o farol ligado Mas é estranho Porque o dia inteiro Ele Ficou funcionando Estranho Não sei como é que vai acontecer Não tem nada de carro, né Nem eu Enfim, vamos pra casa agora E vamos torcer pelo melhor Enfim, gente Esse foi o vídeo de hoje Foi muito massa É... Esse é o nosso de catar lixo Nas lojas da Azai É, não tá dando certo não Mas a reflexão que fica é Eu sinceramente não acho Que é uma coisa que vale a pena A gente tá Acho que há uma semana Tentando ir nesses dumpsters Ver o que a gente acha Só pra poder mostrar no canal Nem pra gente pegar nada E tipo assim Tá sendo confusão Atrás de confusão Essa daqui foi a última E eu não sei se a gente Vai voltar tão cedo A fazer isso Porque eu acho que não compensa Você gasta sua gasolina Você corre perigo Você não sabe o que pode ter Nas ruas E sei lá, sabe Você nunca encontra nada Realmente bom Nada que você queira O povo dá muita sorte de encontrar E eles vivem disso, sabe Então Foi um teste legal Pra poder mostrar Que isso existe Mas não uma coisa legal Pra você continuar fazendo E sei lá É a minha opinião pelo menos Mas deixa aqui embaixo Falando o que vocês acham A gente fez isso exclusivamente mesmo Pra mostrar pra vocês Pra falar que isso existe Que isso é uma coisa real Aqui nos Estados Unidos Que eu não sabia que existia Esse aqui foi o nosso resultado Do dumpster Da Party City Desinfetei tudo com os lencinhos É... Isso daqui veio Quatro desses baldezinhos De Halloween A gente achou Dois corvos Olha como parece real Tipo, toda vez que eu vejo Eu fico meio assustada Assim É... Ele tava só desencaixado Do pezinho Então o que a gente fez Foi só encaixar aqui E esse daqui A gente não conseguiu Achar o pé dele Então ele ficou assim mesmo É... Essa caveira aqui Era na verdade um bichão Ele tinha vários fios Tava tudo encaixado assim E ele meio que ligava, sabe Só que a gente achou Que não tava funcionando Então a gente pegou Só as partes dele Mas é legal também Pro Halloween Esse bonequinho aqui A gente não achou O que que tem de errado Nele não Ele tá super bonitinho Olha aqui Não tem nada de errado nele Ele é tipo de colocar no jardim E a última coisa que a gente achou Foi esse negócio aqui Que é parte Duma... Tiarinha de princesa Tipo essa daqui Não, sério Eles jogaram esse aqui no lixo Porque tava desencaixado assim Ó, quer ver? Ai, como é que é, Gabriel? Tava... Ah, não, sei lá Esse negocinho aqui Tava desencaixado Aí eles jogaram fora E é só... Só encaixar Só encaixar Só isso Igual o pé do Curve É, igual o pezinho do Curve Exato Pois é E aí, a gente tinha achado também Esses crayons É assim que fala? 48 crayons aqui dentro Ó, tudo novinho E esse creme aqui também Olha Novinho Fechadinho Tudo limpo Enfim Deixa o comentário de vocês ali embaixo É isso, então Obrigada por acompanhar o vídeo de hoje Nossa... Nosso drama É isso, né? Tchau Então tá Tchau Até o próximo vídeo Tchau